Com essa live especial pra vocês, fazer uma reflexão. E a reflexão de hoje é... Jesus Cristo libertou as mulheres? Bom, pra isso a gente vai usar esse livro aqui, que se chama Até o Fim dos Tempos. É uma psicografia de Edivaldo Franco e um livro escrito pelo espírito de Amélia Rodrigues. Tá vendo? Então, gente, olha, vamos falar um pouquinho só sobre a Amélia Rodrigues. E antes da gente falar sobre ela, eu vou ler a contracapa do livro pra vocês, tá? Pra vocês entenderem do que se trata esse livro. Ele fala o seguinte... Ninguém como o nobre e sensível espírito Amélia Rodrigues fala sobre o Mestre Jesus com tanta propriedade como poderemos constatar nessa preciosa joia que é Até o Fim dos Tempos. Peraí, eu vou só abaixar um pouquinho aqui, tá bom? Bom, ela nos fala de um Jesus único, incomparável, que não fundou nenhuma doutrina, nenhuma religião, que nada exigiu, mas apenas recomendou que amássemos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Na sua breve trajetória, nesse procênio terrestre, Jesus nos deixou com a sua palavra e ação. Tesouros inesgotáveis de sabedoria, de justiça, de ciência, de amor, que os tempos não consumiram. Nesta obra, Amélia Rodrigues analisa algumas passagens dos feitos de Jesus, visando a atualizar o pensamento do Mestre, incorporando ao nosso cotidiano, para que possamos nos renovar espiritualmente. Gente, é um livro lindo! Além do mais, ele tem ilustrações que parecem de Gustave Doré. Eu não sei se é, porque não está escrito no livro. Olha que coisa linda! É lindo, vale a pena! E todas as obras do Divaldo vão para obras de caridade. É muito bom! Vamos falar um pouco sobre Amélia, né? Essa aqui que é a Amélia, olha. Peraí. Não sei se dá pra ver. Vocês conseguem ver? Ó. Tá? Eu vou ler aqui um pouquinho sobre ela. Amélia Augusta do Sacramento Rodrigues nasceu em Oliveira dos Campinhos, termo da cidade de Santo Amaro, na Bahia, no dia 26 de maio de 1861. E desencarnou em Salvador no dia 22 de agosto de 1926. Mestra admirável, foi poetisa, dramaturga, escritora notável, que honra não apenas as letras baianas, mas ocidentais, conforme esclarece Pedro Calmon. A lista dos dramaturgos ocidentais completar-se-á com Amélia Rodrigues, professora inspiradora poetisa, talvez a maior, depois de Amélia de Castro Fonseca. Espírito sensível e nobre, Amélia Rodrigues era católica praticante, sendo convidada por Joana de Ângeles no mundo espiritual para ampliar o número dos servidores do Cristo nas hostes do Consolador, em considerando os seus elevados dotes espirituais e realizações humanas, enquanto esteve na jornada carnal. Bom, e aí, vamos na parte, que é o capítulo 15, ela fala sobre Jesus. Nessa parte, ela fala sobre Jesus, o libertador da mulher. O livro é todo sobre Jesus, tá? Bom, será que ele libertou as mulheres? Nos seus passos e ministério, sempre estavam presentes mulheres abnegadas, que constituíam apoio e nobreza, caracterizando a singularidade superior dos seus ensinamentos. Subjugadas pela tradição e relegadas a plano secundário, as mulheres eram objeto de desdém dos homens, que apenas as utilizavam para a reprodução e o abuso. Sem direitos religiosos, nem qualquer tipo de participação no culto. As doutrinas dominantes tinham-nas em condição subserviente, desde as remotas anotações do Pentateuco e das profecias. Jesus, o grande libertador, jamais as discriminou, ensejando-lhes o engrandecimento moral e renovando-lhes os sentimentos ultrajados. Em todas as situações, enobreceu-as, gerando cisânia entre aqueles que já lhe constituíam adversários. Emulando-as a permanência nos deveres domésticos, convocavam-as à construção do mundo novo do futuro, por serem as primeiras educadoras responsáveis pelos alicerces do porvir na intimidade dos lares. Quando lhe acertavam, portadoras de enfermidades de vária ordem ou perturbadas pelos espíritos inferiores, libertava-as com imenso carinho, conclamando-as à perseverança nos propósitos superiores, de maneira eficaz, de se manterem indenes às influências perniciosas das forças do mal e da perversidão. Perversão, desculpe, da perversão. Utilizadas, sem a menor consideração, pela sua feminilidade, quando surpreendidas em erro, sempre eram acusadas e punidas, mas nunca sucedia o mesmo com aqueles que as induziram ao delito, ou as obrigaram à condição servil. O preconceito contra as mulheres fizera-se abominável, hediondo. Sempre há referências à adúltera, à obsidiada e pervertida de Magdala. No entanto, há um silêncio total sobre os adúlteros, os obsidiados, que buscavam a enferma vendedora de ilusões. Jesus, que penetrava o átido dos sentimentos, levantou a sua voz e ofereceu a sua compreensão às maiores vítimas dos erros, no caso, às mulheres infelizes, às quais orientou, procurando libertá-las do julgo subalterno a que se submetiam. Não era, pois, de causar surpresa que as mulheres o seguissem, que oferecessem recursos em favor do Ministério Espiritual Fraternal que ele inaugurara, agradecidas e comovidas ante o seu amor. Como consequência, a ele se devem os primeiros gestos em favor da libertação feminina dos grilhões a que foram submetidas através de milênios. E foram as mulheres que não temeram as circunstâncias inditosas da Via Dolorosa, seguindo-o, compungidas e ficando ao seu lado e ao lado de sua mãe na tragédia da cruz. Como resposta de amor, foi a arrependida de Magdala, a quem ele apareceu por primeira vez depois da morte, entoando o hino incomparável de louvor à vida, embora João e Pedro também houvessem visitado a sepultura onde fora inumado. Narra o evangelista Lucas, em Lucas capítulo 8, versículo 2 e 3, desculpe, nota da autora espiritual. Ele diz assim, que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades acompanhavam-no e aos doze, entre as quais Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes, Suzana e muitas outras, que os serviam com os seus bens. Não foram poucos aqueles a quem ele libertara de espíritos perversos, a quem restituíra os movimentos, abrira os olhos à luz, desserrara os ouvidos ao som, limpara o corpo das mais diferentes enfermidades e todos o abandonaram. Nenhuma voz se ergueu para defendê-lo ou sequer justificá-lo. As mulheres, no entanto, sem qualquer receio, estiveram na entrada triunfal em Jerusalém, como no meio da soldadesca desvairada e do populacho ingrato, seguindo com fidelidade. Sabia Jesus que o sentimento feminino, preparado para a maternidade, não teme sacrifícios, nem receia situações penosas, porque é constituído para a renúncia de si mesmo e para a abnegação até o holocausto, havendo-lhe sido confiado o ministério de amar as criaturas desde o momento da sua formação no seio. Desse modo, investiu na sua sensibilidade e nobreza, conferindo-lhe confiança e concedendo-lhe a dignidade que lhe havia sido retirada pelas paixões subalternas dos legisladores antigos e dos profetas fanáticos. Deus a todos fez com igualdade, estabelecendo polaridades para o elevado princípio da reprodução, sem qualquer inferioridade como parte de outrem. O Criador, que concebeu e gerou o universo, jamais necessitaria de adormecer o homem para extirpar-lhe a costela, elaborando a mulher. O processo de vida é o mesmo, organizado molécula a molécula, sob a lei de transformações incessantes e renovações interminas. No seu código de amor, não há lugar para o mal, para a discriminação, para a treva. Tudo são bênçãos edificantes em situações específicas para a finalidade geral da perfeição que está destinada a tudo e a todos. As mulheres ao lado de Jesus eram as mãos do socorro atendendo os enfermos, as criancinhas aturdidas e rebeldes que lhe eram levadas, providenciando alimentos e roupas, auxílio de todos jás, nas jornadas entre as aldeias e cidades, povoados e ajuntamentos. A multidão sempre o seguia, a massa informa e sofrida, que se comove e se irrita, que segue o rumo e se extravia, que aplaude e apedreja conforme a situação, necessitando sempre de ajuda na retaguarda, colocando equilíbrio e esclarecimento a fim de acalmar os ânimos e refundir coragem nos desalentados. Eram as suas vozes meigas e compassivas que tranquilizavam os exasperados antes de chegarem até o mestre, sua paciência e gentileza que amainavam a ira e a rebeldia precedentes ao contato com ele, constituindo segurança e alívio para as provas que os desesperados carregavam em clima de reparações dolorosas. Conhecidas já os seus afagos, recorriam muitas outras mulheres sofridas e amarguradas, que experimentavam o opróbio e a humilhação doméstica e as quais confortavam com seu próprio exemplo e fé. Jesus as necessitava, nelas depositando esperanças em favor de um mundo novo, onde não mais existissem as discriminações nem os preconceitos de qualquer natureza. Jesus e as mulheres, e as crianças e os homens de todos os tempos. Por isso, sua mensagem nunca mais desapareceu da humanidade e jamais se apagará da memória dos tempos, até o momento do grande encontro com ele, além das formas e da transitorialidade do mundo material. Bom, gente, ficamos por aqui. Desculpe alguns erros. Deixo para vocês isso de presente, porque é um presente para mim também. Um beijo grande. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.